O que está acontecendo aqui? O Júlio sumiu mesmo. Vou ter que esperar ele pra almoçar? Agora que o Júlio sumiu, dona Edna vai ter que procurar a polícia. Ele saiu de casa ontem de manhã e até agora não voltou. E nós achamos que ele pode ter sido sequestrado. Seu filho não foi sequestrado coisa nenhuma, não. Até pro IML. Eu liguei. Não tava lá, né? Pedir ajuda pro santo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Não por nós, Júlio. E até fazer negócio com o demônio da cidade. Vai, vai, vai todo mundo! Vai, caralho! Será que ao invés de matar, você pode soltar? A senhora vai ter que me ajudar. Eu só queria que você soubesse que ele me deu 20 quilos de um pó pra guardar. Que eu acho que é. Não é sal, não é açúcar nem farinha. Você descobriu a parada, pegou a parada, deu pro amigo seu vender pra comprar outra parada. E eu tô parado aqui tentando te entender. Fala português, meu filho. Tu quer abrir uma boca de fumo aqui em casa, é isso? É, eu vou aceitar o cafezinho. Qual é o açúcar docente? Açúcar. Se a senhora quiser trazer já também o açúcar colombiano, eu aceito. Ah, o açúcar. Nossos problemas financeiros acabam! Que fumo? Mas isso não é pó? Cadê a porra da grana? Ele me ofereceu um carro maneiríssimo. Quer Escort? O cara me falou que era Audi. Leandro Firmino. Vinde com a minha namorada, porra. Augusto Madeira. Tecnicamente, assim, eu não brochei. E Carolina Dígula. Velha, é na onde? Vamos supor que a coisa aqui tá feia. Baseado no livro de Beto Silva. Oi mãe. Julho sumiu. Ô vovó. Vaza, vaza, vaza. Senão te for, ó. Caca.